Segundo bloco do Zanzando e saímos do Porto dos Tatuos. Impossível não se encantar mais uma vez com essa planta, o aningá, que cresce na água e forma esse paredão verde. A CIDADE NO BRASIL Outra vegetação marcante durante o passeio são os manguezais. Um grande equilíbrio e força das raízes suspensas e uma cor de terra também muito forte. E é do mangue que vem o inesperado. A performance do Homem-Lama, o catador de caranguejo, tema tão usado nas músicas do pernambucano Chico Sainz e Que Correram o Mundo. Ele demonstra como se cata o caranguejo. Vamos sair daqui pra desorganizar. Da lama ao caos, do caos a lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos a lama, um homem roubado nunca se engana. A lama no corpo é usada para espantar mosquitos. Vale ressaltar que na região do Delta se concentra a maior produção de caranguejo do Brasil. Um show no meio de um ecossistema desses é pra se surpreender mesmo. Da lama ao caos, do caos a lama, um homem roubado nunca se engana. E olha aí o Homem-Lama colhendo os louros da fama e agora sem a lama. E trouxe junto com ele várias cordas de caranguejo que serão degustadas no decorrer da viagem. Aqui ele é limpando os bichos. Continuamos nosso passeio. Agora encaramos o Rio Estreito, também conhecido como Rio de Canoa ou também de Igarapé. Esse é o Igarapé dos Periquitos e vão ser 30 minutos de viagem com esse cenário. Tempo para fazer brincadeira e deixar a viagem mais interessante. Se inscreva no canal. Estamos aqui com o Zan Zando. Olá, como você deve ter notado... Olá, você notou que o repórter mudou, né? Pois eu vou entrevistar agora o Zan Viana pra ver qual a impressão dele sobre o Delta do Parnaíba. Zan, quais são suas primeiras impressões sobre esse Delta maravilhoso? Olha, a primeira impressão é de grandeza. Ele está muito perto, abaixo um pouquinho, sim. A primeira impressão é de grandiosidade, né? De total contemplação pra essa beleza natural. Mas o que eu quero dizer é que eu estou aqui visitando graças a um convite seu pra vir pra Parnaíba. Aí eu falei, por que não visitar o Delta? Ainda mais com companhia de grandes amigos. Aí a viagem ainda fica mais interessante ainda. E pela primeira vez no Delta também, a promotor é Pepa Hit. Pepa, qual a sua sensação de estar aqui no Delta? Ai, uma delícia. O que você mais gostou até agora? Ah, eu estou adorando tudo. Acho que ainda deve ter coisas mais interessantes ainda pra se ver. Vamos aguardar até o final pra ver o que vai acontecer. O que você mais gostou até agora? O que você mais gostou? O que você mais gostou?